Música Boa tarde pessoal, eu estou na praia de Cala Morisca situada no município de Garraf, na costa dourada da Espanha eu cheguei aqui de táxi, para não pagar o táxi de novo eu vou voltar a pé e de skate por um percurso de mais ou menos 6 quilômetros seguindo essa rodovia que não possui acostamento ali embaixo o trem e a praia que eu estava vamos Música Música Graças a Deus o trânsito está muito maior do outro lado da pista do que do meu lado E aproveitando esse visual incrível Pensando bem em andar aqui em cima pelo guard rail vai ser a melhor solução Já que o acostamento é muito apertado e eu estou em uma subida e estou indo a pé Música Eu estava naquela praia lá embaixo que dá para ver duas pessoinhas se chama Cala Morisca, percorri toda essa estrada a pé e quero ir até aquela outra lá embaixo Que se chama Garrafi, que é onde eu vou pegar o trem para ir para Barcelona Segundo me falaram são mais ou menos 5 quilômetros de distância Vai moleque Vai para as cabeças Vai para as cabeças Música Música Música